eu encontrei com uma pessoa que trabalha comigo agora entrou água dentro da fábrica onde eu trabalho até a cintura prejuízo enorme nem sei o que eu vou fazer segunda-feira se eu vou trabalhar ou se eu vou ficar em casa olha o lamaceiro olha isso aqui os bombeiros não param de correr por aí e eu vim ver se eu acho um pão não diz que não tem nada no mercado nada acabou tudo ninguém esperava que ia vir uma chuva deve fazer esse estrago né o o o o o